E o Edson Funk, o brabo! Nem quer ser amante Beija, curte Mas não se apaixona Se é pra ser feliz Ela tira a onda Linda, louca Segue-se incitante Não quer ser fiel Nem quer ser amante Ela quer ficar louca, soltinha Não perde uma balada, festinha Lá atrás de coração Onde chega desequilibra Sempre tá preparada um salto Vaidosa no seu próprio carro Pode até ter condição com ela Mas deixa avisado Ela beija, ela curte Mas não se apaixona Se é pra ser feliz Ela tira a onda Linda, louca Segue-se incitante Não quer ser fiel Nem quer ser amante Beija, curte Mas não se apaixona Se é pra ser feliz Ela tira a onda Linda, louca Segue-se incitante Não quer ser fiel Nem quer ser amante Ela quer ficar louca, solta Quer zoar por toda Ela quer ficar louca, solta Louca Ela quer ficar louca, solta Quer zoar por toda Ela quer ficar louca Ela quer ficar louca, soltinha Não perde uma balada, festinha Ladra de coração Onde chega desequilibra Sempre tá preparada no salto Vaidosa no seu próprio carro Pode até ter condição com ela Mas deixa avisado Beija, curte, mas não se apaixona Se é pra ser feliz Ela tira onda Linda, louca, sexy, excitante Não quer ser fiel Nem quer ser amante Beija, curte, mas não se apaixona Se é pra ser feliz Ela tira onda Linda, louca, sexy, excitante Não quer ser fiel Nem quer ser amante Ela quer ficar louca, solta Quer zoar boa toda Ela quer ficar louca, solta Louca Ela quer ficar louca, solta Quer zoar boa toda Ela quer ficar louca, solta Louca Mano, tô brava Tira onda na busca, tira onda É isso